Oi gente, tudo bom? Então, recentemente eu postei um vídeo do especial de Halloween e eu pessoalmente gostei do cenário porque eu sempre tive vontade de fazer cenário, acho que faz uns anos já que eu tinha vontade de fazer daquele jeito, sabe? Do jeito que eu vou ensinar nesse vídeo, esse vídeo é ensinando a fazer o cenário do jeito que eu fiz, aquela parte do lago, sabe? Apesar de que eu fiz o cenário tão bom pra usar por uns dois segundos e nem pegar direito o cenário, devia ter aproveitado mais. Mas vamos aí, eu faço esse cenário de novo algum dia, é isso aí. Enfim, também comentaram falando que gostaram do cenário, então acho que seria legal mostrar pra vocês. Se vocês fizerem um cenário, se inspirarem, vocês me falam nos comentários pra eu ir lá ver. Primeiro eu peguei um pote, um pote que coubesse o LPS dentro e que desce na caixa que a gente vai escolher depois. Coloquei um peixinho pra dar um charme. Enchi de água o pote, pra ficar um lago mesmo. O LPS fica boiando por causa que ele é de plástico, então ele não fica coberto inteiro. Coloquei no congelador e deixei uns três dias, que eu fiz uns três dias antes de gravar o vídeo. Mas acho que em um dia já dá pra congelar o águas. Aí eu escolhi uma caixa, uma caixa que não fosse muito alta, pra gente colocar o pote. Aí se envolvesse o pote, ele ficasse inteiro dentro. Fiz um rito em volta do pote, eu não gravei essa parte, mas eu tracei o pote numa folha, pra fazer o molde pra recortar. Também pintei em volta de branco. Se eu ia cortar essa parte de pessoa, eu queria fazer igual o blogueirinho. Aí eu pintei, cortei e coloquei esses algodões em volta pra parecer neve. Mas acho que é melhor colocar depois de colocar o lado. Foi isso que eu fiz aqui. Também fiz uma arvorezinha de LPS com neve. Eu não preciso fazer com cola quente, eu ia colocar, mas ninguém precisou. Peguei o lado, o congelado. E fiz um, esses negócios, eu já tinha colocado antes. Mas foi esse, esse meio que gelinho que forma na geladeira, sabe? Quando faz tempo que você não deixa derreter o gelo. Aí eu raspei, coloquei em cima, pra ficar mais realista e pra cobrir todo o pote, porque com a água não cobriu. Também coloquei um fundo branco. Esse daí ficou meio amassado, né? Podia ser uma coisa mais, né? Quer dizer, um papel só. Podia ser um EVA, qualquer coisa branca que você tenha pra colocar no fundo. E... É a parte onde eu coloquei o lago dentro. Tcharam! Também fiz um fundo lá atrás, pra ficar mais pra trás das árvores. E é isso. Então foi isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam esse cenário. Oi, gente! Aqui é a Vida LPE. Ele tem que falar no meio do vídeo. Não precisa falar o que você achou. O que faz? Não, é pra você me ajudar. Mano, inferno! Mas que inferno mesmo, viu? Mano, não dá pra gravar? Não dá? Sou vitorioso! Eu não comecei a gravar agora, boba. Aqui é o Vini, novo namorado da Vida LPE.